Você me diz que não vai no mar de onde eu moro Porque não gosta de samba, samba é coisa que eu adoro Na noite de dia eu não canto, de manhã quando eu levanto Saio no terreiro e choro Saio no terreiro e choro, não tem quem chore mais eu Somente minha miola que sabe o que aconteceu Com as duas cordas suí E quem pode já me vestir? No pote deste no meu O pote deste no meu No caminho estou te enganado Desde o dia que eu nasci Eu tô tudo anotado Não tenho sabedoria Mas a minha cantoria Faz esquecer do passado Dessa vida traçoeira Eu conto tudo certinho Nossa vida é passageira Na vida na gaminude Mas se Deus me der saúde Vivo de qualquer maneira Vivo de qualquer maneira Que o mundo é mesmo assim Nós somos todos em paz Eu sei tudo direitinho E quando eu não nos deixou Repare bem quem eu sou Pega de meu carro aqui Vivo de qualquer maneira E quando eu não me deixou Vivo de qualquer maneira Vivo de qualquer maneira Vivo de qualquer maneira